E o consumo de energia no Brasil aumentou no ano passado. Pela primeira vez, a região nordeste passa o sudeste na utilização de energia. No ano passado, o consumo de energia no Brasil aumentou 3,5% em relação a 2012, alta puxada principalmente pelo aumento na utilização de energia nas residências, que cresceu em média 6%. De acordo com a empresa de pesquisa energética, que é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, o maior acesso da população a eletrodomésticos como os aparelhos de ar-condicionado está relacionado ao aumento do consumo de energia nos lares brasileiros. Destaque para o nordeste, que pela primeira vez consumiu mais energia no período de um ano do que no sudeste, resultado de programas sociais que dão mais poder aquisitivo para a população. Com o nordeste você tem uma população mais beneficiada por esse tipo de programa. Também a variação da compra de eletrodoméstico foi maior lá e teve, portanto, um efeito maior no consumo. Outro segmento que também teve aumento no consumo de energia em 2013 foi o comércio, com uma elevação de 5,7%, valor que reflete a expansão do setor no sudeste. O aumento do consumo é decorrência do aumento da renda e do bem-estar e nós estamos preparados, o setor elétrico está preparado para atender esse aumento de consumo. Nós temos uma situação de oferta de energia que nos permite atender a esse crescimento de demanda sem nenhuma preocupação. Então, vamos lá.